Bom dia a você que acompanha o portal GCN Rádio Difusora. O dia desta quinta-feira, 2 de setembro, é marcado pelo início do racionamento de água aqui na cidade, devido a estiagem que Franca está passando. A partir de hoje, alguns bairros ficarão 24 horas sem água, entre eles o Jardim Redentor, Planalto, além dos bairros Seminário e Cidade Nova. O racionamento funcionará da seguinte forma, durante 24 horas o seu bairro não terá água, em compensação, nas próximas 72 horas terá água disponível para você usar. A lista completa de quais bairros serão afetados pelo racionamento hoje e nos próximos dias e como fica a situação do seu bairro está disponível no portal GCN. A Prefeitura de Franca lançou o programa Dignidade, que busca retirar moradores em situação de rua, através da inserção no mercado de trabalho e de sua capacitação. Essas pessoas pagarão aluguel em imóveis disponibilizados pela Prefeitura. De acordo com o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Ação Social, Franca tem atualmente 514 pessoas em situação de rua. Para essas e mais informações, continuem ligados no portal GCN e também na programação da Rádio Difusora. Um abraço e até a próxima!